O gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, relatou à CPI da Covid, que tentou vender a vacina contra a Covid-19 ao governo brasileiro por seis vezes, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. A empresa ofereceu ao governo a possibilidade de compra de um lovite de 70 milhões de doses. Quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos, então, um auxílio emergencial de R$ 400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Sobre o parcelamento dos precatórios, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite anual para o pagamento de precatórios, que é o reconhecimento de uma dívida do governo público. 48 parlamentares do PT foram contra e um a favor. A proposta incluía a destinação de parte do dinheiro ao pagamento do Auxílio Brasil. Sobre a medida provisória que fixou em R$ 400 o valor do Auxílio Brasil, 41 deputados do PT votaram a favor e nenhum deputado entre todos os partidos votou contra. O Congresso votou e eu sancionei a redução do teto do ICMS para 17% no máximo. E eu, como presidente da República, abri mão de todos os impostos federais dos combustíveis. Deixo claro que essa proposta, todos os senadores do PT votaram contra. O presidente Jair Bolsonaro sancionou em junho de 2022 a lei que limita a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços essenciais à alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. Os sete senadores do PT votaram contra a proposta de limitar o tributo ICMS sobre combustíveis. O partido alegou que a iniciativa retira recurso dos estados e ameaça serviços essenciais sobre pretexto de baixar os combustíveis. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. A obra de transposição do Rio São Francisco foi iniciada em 2007, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2015, a ex-presidente Dilma Rousseff entregou a estação de bombeamento do Eixo Norte. Já em 2017, o ex-presidente Michel Temer inaugurou o Eixo Leste. Em junho de 2020, Bolsonaro inaugurou um dos trechos finais do Eixo Norte. A obra, no entanto, ainda não está concluída. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. O chamado orçamento secreto existe desde 2020. Foi criado durante a gestão de Jair Bolsonaro. O presidente chegou a vetar o orçamento secreto, mas depois de uma negociação com o Congresso, o modelo foi mantido por meio de projetos de lei enviados pelo próprio presidente e aprovados pelo Congresso. O sistema continua e envolve cifras de R$ 16 bilhões em 2022. Só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Segundo os dados do Tesouro Nacional Transparente, o governo federal gastou R$ 293,11 bilhões com o auxílio emergencial. Já o Bolsa Família pagou R$ 434 bilhões desde a sua criação, em 2004 até 2019. Ou seja, os gastos com o auxílio emergencial equivalem a 67% dos gastos com o Bolsa Família no período de 2004 a 2019. Você permitiu que os governadores fechassem a igreja, Lula? Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podiam impor restrições às celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, em templos e igrejas durante a pandemia. Essas medidas foram adotadas por governadores de diferentes partidos além do PT. Na ocasião, Lula não tinha cargo público ou autoridade para impedir os decretos de isolamento social que levaram ao fechamento de igrejas e outros estabelecimentos para tentar conter o avanço da Covid-19. A garotada levava três anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva seis meses. Desde 2017, as escolas públicas e privadas brasileiras contam com um currículo básico nacional, o chamado de Base Nacional Comum Curricular. Nele, o processo de ensino da alfabetização está previsto para acontecer ao longo de dois anos, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. 40% do povo da Argentina está na linha da pobreza. O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina informou que no primeiro semestre de 2021, cerca de 40,6% dos argentinos viviam com menos do que o suficiente para suprir suas necessidades básicas. No primeiro semestre de 2022, este índice está em 36,5%. Eram 1,4 milhão de cisternas que nós fizemos para o Nordeste. O governo Luiz Inácio Lula da Silva lançou o Programa Federal de Construção de Cisternas em 2003. O programa foi mantido na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Juntos, eles teriam construído 1,1 milhão de cisternas no Nordeste, de acordo com dados de campanha. Eu fiz 88% das obras do São Francisco. Em 2010, último ano do governo de Lula, menos da metade dos dois eixos do projeto estavam concluídos. Em junho de 2010, o eixo norte estava com 37% das obras realizadas e o eixo leste com 49%, segundo fonte oficial. O percentual só ficou próximo a 88% no fim do governo de Dilma Rousseff, em 2016. Nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. Durante a ditadura, em 1965, o general Castelo Branco publicou o Ato Institucional nº 2, em que o artigo 98 determinava que a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal deveria ser de 16%, sendo 13 nomeados pelo presidente depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. Quando eu governei, de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos. Em 2002, um ano antes de Lula assumir a presidência da República, o número de vagas de empregos formais era de 28,6 milhões, de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais. Em 2010, último ano de Lula no governo, o estoque de empregos formais era de 44 milhões. Ou seja, os números indicam que 15,4 milhões de empregos foram criados no período. São 6,6 milhões de empregos a menos do que o citado pelo candidato. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Em 2002, um ano antes de Lula assumir como presidente da República, havia 14,9 milhões de pessoas na extrema pobreza. Dez anos depois, em 2012, já durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, esse número estava em 6,5 milhões. No período, 8,4 milhões de pessoas saíram na linha de pobreza extrema. No mesmo período, 25,3% saíram da condição de pobreza. Somando os dois grupos, 33,7 milhões de pessoas melhoraram suas condições de vida. Os dados são do IPEA. Foi no nosso governo o melhor desmatamento da Amazônia. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o menor índice de desmatamento na Amazônia ocorreu apenas em 2012, durante o governo de Dilma Rousseff, quando foram desmatados 4,6 mil quilômetros quadrados. Entre 2003 e 2010, durante o governo do ex-presidente Lula, as áreas desmatadas ficaram entre 7 mil quilômetros quadrados e 27,8 mil quilômetros quadrados. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Dados da rede Pensam mostram que 33,1 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Segundo o estudo, de cada 10 famílias, 6 têm dificuldade para comer. Nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos, além do ProUni e do Fies. Durante o primeiro ano do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o programa Universidade para Todos, em 2004. Somando a gestão de Lula com a da ex-presidente Dilma Rousseff, foram criadas 18 universidades e 183 campos, de acordo com dados do Ministério da Educação. Antes disso, em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, com o objetivo de financiar a graduação de estudantes.